Fala galerinha, bem vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre a emissão de todos os documentos. Quanto tempo vocês precisam para estar se organizando para fazer todos os documentos. Então antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Vamos lá então para a parte de quantos dias vocês vão precisar para tudo isso. Emissão de documento. Eu coloquei uns documentos a mais aqui, como eu já estava explicando anteriormente. Só por garantir que você mostre para eles que você está mais do que preparado e mais do que eles pedem. Talvez nos próximos vídeos eu possa estar explicando os papéis e outros processos que são um pouco mais complicados. Mas de todos que eu começar a citar aqui, vai estar o link lá para vocês estarem acessando ou o formulário para preencher. Ou o site que é responsável para vocês estarem fazendo a emissão do documento. Na descrição do vídeo. Formulário de pedido de visto. Mas senhor, o que é pedido de visto nacional? Porras mil, ou começaste a gestar no escambungar, porra? Mas quem te chamaste mil? Eu não te chamei desta porra não, mil. Sai fora daqui, porra. É um que vai estar lá para vocês preencher, que é da VFS. Foto 3x4. A compra das passagens. Currículo. A carta de intenção. Então, só dessas aqui já. Dessas cinco aqui, eu botei com prazo imediato. Você precisa de um prazo mínimo para o máximo um dia para fazer aquele coisa. Já coloquei aqui prazo imediato. Apenas fazer, apenas fazer, passagens, apenas comprar. Mas a passagem, dependendo do banco e processo bancário, blá blá blá. Prazo de 24 horas úteis, um dia. Mas às vezes até na reserva você já acaba tendo acesso ao documento, é claro. A carta de intenção. Eu vou estar deixando o link de uma pessoa que faz. Mas como eu disse antes, se eu tiver tempo, eu vou estar fazendo uma própria aqui para você estar embaixando e só preenchendo. Aqui, requerimento da consulta criminal para o consulado de Portugal. É um outro papel para vocês preencher da VFS, que eu também vou deixar aqui no link da descrição. Então, vocês devem gastar um dia, só preencher. Comprovante financeiro. Comprovante financeiro pode ser um extrato bancário de vocês, comprovando que vocês têm esse dinheiro como reserva para estar sendo convertido em euros depois. Isso vocês podem pegar um extrato, deve demorar um dia. Estadia do hotel reservado. Apenas vocês comprando e fazendo a reserva, vocês vão ter lá no e-mail um comprovante que vocês fizeram a estadia. O boleto do consulado, que como eu estava explicando, que era o primeiro lá de 634, que é o da VFS. Eles vão pedir um comprovante também, que você está colocando lá no envelope. Claro que eles vão estar recebendo lá no banco deles, mas devem receber de tantas pessoas. Então, você colocando o comprovante que pagou, eles já vão estar reconhecendo de uma forma mais rápida. Então, é apenas pagar, está na faixa do prazo imediato, do tempo que vocês precisam. E aí, vem o passaporte. Então, para aqueles que não têm o passaporte, para você fazer, pode demorar um prazo de 6 a 10 dias úteis. O IFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Vou deixar o link aqui também, para vocês estarem preenchendo. Vai chegar no e-mail de vocês, que é um prazo máximo de 2 dias úteis. Seguro de Saúde BP4. O que é o Seguro de Saúde BP4? É o seguro, que você pode começar aqui no Brasil, gratuitamente. Só que ela demora um prazo médio de 30 dias. E você fazendo a primeira etapa aqui, já tendo o documento, você tem o direito de usar os hospitais públicos de Portugal. Então, ele não é de graça, para começo de história. Mas você vai ter o direito de usar. Então, qualquer serviço que você usar nos hospitais lá de Portugal, vai ser cobrada a taxa dependente do serviço que você vai usar lá. Certidão de vacina. Se você já tem um registro, para emitir leva a minuto. Mas se você não tem nenhum registro, ele vai ter que procurar lá, entrando na sua conta do SUS, ou até indo em um posto de saúde, para eles poderem estar reconhecendo a sua vacina dentro do sistema do SUS. Isso pode demorar um prazo de 10 a 15 dias. E aqui vem o certidão de antecedentes criminais pela Polícia Federal, que tem um link para vocês fazerem online. Se vocês fazerem online, ele pode demorar um prazo de 3 a 15 dias. Se vocês forem em um posto da Polícia Federal, se estiver próximo de vocês, eles conseguem fazer isso para vocês em 30 minutos. O apostilamento. Depois que você fez a emissão do antecedente criminal pela Polícia Federal, vocês têm que apostilar, que é um apostilamento de raia, para ele ser um documento reconhecível em território europeu de Portugal. Pode demorar um prazo mínimo de 5 dias úteis, para o máximo de 14. O seguro de viagem é apenas você registrar e pagar, então o máximo pode demorar um prazo de 24 horas úteis, mas acho que na hora que vocês já fazem o pagamento, eles já concebem o documento. E aqui, depois de já estar arrumado tudo, nós vamos enviar os documentos. Aqui é a mandinga das mandingas, porque eu botei entre 7 a 30 dias, porque, como eu posso explicar, isso vai depender do seu estado, de onde você está. Eles têm, se eu não me engano, agora de cabeça aqui, estado em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, acho que mais um lá no Nordeste, que eu não lembro, mas eu vou estar deixando tudo na descrição. Lá também vai ter o número de contato, para vocês estarem ligando para eles, para qualquer tipo de dúvida. Vocês podem estar ligando para eles, para esclarecer que documento, ou se tiver dúvida de preencher algum formulário também. Então, aqui eu estipulei, você enviar o documento, e até chegar, um prazo mínimo de 7 a 30 dias. E a mesma coisa para quando chegar, eles analisarem, um prazo de 7 a 30 dias. E a mesma coisa para eles estarem enviando de novo, com seu passaporte carimbado, com o visto de procura de trabalho, entre 7 a 30 dias. Aqui eu coloquei apostilamento extra e cartório de autenticação extra, claro. Com aquela ideia lá de, vamos supor que, ah, eu quero autenticar e depois tem que apostilar a minha certidão de nascimento, porque eu vou casar com uma portuguesa ou um português. Ou, ah, eu quero depois fazer uma faculdade, ou já tem uma faculdade, então, se você quer fazer, ou também para as crianças, também, se for para botar na creche, tem que autenticar e apostilar o histórico escolar. Tanto para criança na creche, tanto para se inscrever para uma faculdade em Portugal. Ou, também, se for para fazer o reconhecimento do seu diploma da faculdade, autenticar e apostilar também para ser reconhecido lá em Portugal. E daí, meus filhos, eu estipulei que o prazo mínimo que você vai levar é de 87 dias, 87 dias, para o máximo de 186. Eu arredondei e botei 90 dias para 180. Então, isso quer dizer o quê? Que você tem um prazo mínimo de 3 meses, para o máximo de 6 meses, para estar tudo engatilhado e depois só viajar, meu. Eu aconselho para o pessoal aí, então, que está planejando fazer, se planeja um prazo mínimo para o máximo de 1 ano, para isso, quanto mais cedo você anteceder a sua passagem até para o ano que vem do verão, talvez você consiga achar mais barato. Se não achar, pegue um mês antes do verão, porque daí é fora da temporada, então eles acabam até cobrando menos a passagem do verão. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não se esquece de se inscrever e deixar seu like. É nóis. Obrigado.